Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro, viajo, vivo e moro dentro dessa autocaravana, um motorhome chamado Vida, junto com a Marta, minha esposa, já há mais de quatro anos, desde 2020, que nós estamos vivendo essa aventura, conhecendo vários países aqui da Europa, junto com a nossa gatinha Chandra. Nossa gatinha Chandra que viaja com a gente, e sempre que a gente está parado num lugar seguro e tranquilo, ela gosta de dar umas voltinhas. Quando a gente sai para viajar, a gente põe ela num transporte, porque como ela gosta de andar, a gente quando para em supermercados, em postos de gasolina, não pode dar toda a atenção que ela precisa, e pode até ser perigoso, então ela viaja dentro de um transporte. Desde o início eu fui acostumando ela, aos poucos, a ficar perto de mim. Então ela faz manha, adora o sol, dorme bastante, ela já tem mais de 13 anos, veio com a gente do Brasil, e se adaptou perfeitamente a esse estilo de vida. Aqui está a nossa casa, a gente está parado aqui em paredes de coura, é uma área de serviço com todos os serviços, água, luz, despejos, e bastante vagas, são 44 vagas. Essa área aqui já foi paga um dia, mas agora é gratuita. Tem alguns carros que param aqui, que trabalham no entorno, e que vêm aqui, mas tem muita vaga, está sempre tranquilo aqui. Ali são os tótens de energia elétrica, que fornecem para a gente 220 volts, que está conectado aqui. Então aqui a gente tem um pouco mais de conforto, enquanto a Marta está no Brasil, ela está passeando, visitando a mãe, e aí a gente resolveu ficar parado, eu resolvi ficar parado, porque não faz sentido fazer turismo. E junto comigo está a nossa princesinha, a Chandra. A rotina aqui está sendo acordar tarde, fazer o meu café da manhã, passear com a Chandra. Ela passeia várias vezes, a gente tem que ficar atento, não posso deixá-la sozinha, porque tem cães que passam aqui, que são aqui da aldeia, e tem cães de outros autocaravanistas que passeiam aqui e podem assustar ela e ela ir para um lugar perigoso. E tirando isso, é a rotina de viver na autocaravana. Estou aproveitando para receber algumas encomendas, que quando a gente está viajando não tem tempo muito para isso, fica dois, três dias, então não dá. Então comprei algumas coisas no AliExpress, comprei algumas coisas na Temu, fiz manutenção da bateria, algumas peças que precisava, e algumas coisas que a gente queria comprar mesmo, miudezas necessárias para a vida. E como vem da China, às vezes demora 10, 15 dias. E como eu fiquei aqui bastante tempo, recebi já tudo que tinha para receber. É um conforto quando você tem, você pode dar o endereço da área de serviço que você está, coloca que é uma área de serviço para autocaravana, se puder colocar matrícula também, eles vêm entregar aqui. Se eles não conseguem entregar aqui, eles te mandam um comunicado por e-mail ou por telefone, dizendo um ponto de retirada, pode ser no correio, ou pode ser, se for dependendo de quem está entregando, se é DHL, DPD, aí eles entregam em pontos. Aqui você vai buscar, que às vezes é numa tabacaria, num bar, num restaurante. É uma época bonita, né? É a época da troca das folhas, as folhas vão caindo, daqui a pouco elas vão ficar sem folha nenhuma nos galhos, é inverno, né? Mas, por enquanto, é um tom amarronzado, bege, que eu acho muito bonito quando está o céu aberto. Mas também chove muito, também faz muito frio, às vezes. Agora já melhorou um pouco, a temperatura já subiu um pouco, e eles já estão colocando, isso é triste, mas eles já estão colocando a decoração de Natal. Ou seja, daqui a pouco vem o inverno, vem o frio, né? E a gente tem que se preparar para isso. Durante esses quatro anos que a gente está viajando, vivendo aqui na Europa, a gente adquiriu muita experiência. Em países diferentes, conversando com outros viajantes, conversando com lojas, visitando fábricas e lojas, estandes de autocaravana, conhecendo gente nova, técnicos de diversos assuntos, de diversos temas, para quem vive na autocaravana, e adquiriu uma certa experiência. Conta disso, eu decidi fazer um treinamento, um curso, em formato de vídeo, são algumas horas de vídeo, dividido em módulos, e vou falar um pouco sobre esse curso, sobre esse material, que está disponível para comprar. É um preço bem acessível, e eu acho que, se você comprar, quem está pensando em alugar, quem está pensando em comprar uma autocaravana, um motorhome aqui na Europa, viver esse estilo de vida, ou viajar por aqui, vai economizar um bom dinheiro, porque estou trazendo muito material, muita dica, muita informação, que faz a diferença na hora da decisão da compra, do aluguel, e da viagem, e da vida, dentro de um motorhome. Enquanto isso, enquanto eu estou aqui na Europa, viajando geral, ou seja, paradão geral, que é um período de reflexão, um período de pausa, na nossa viagem, a Marta está no Brasil, e veja lá o que ela está aprontando lá no Brasil. Fala sério, meus amigos, me convidaram para um chá, mas gente, olha isso, olha isso, boca livre, fala sério, que lindo, que delícia, olha, faltou mesmo o meu amor. Acabei de voltar de uma padaria, que tem um chá estilo colonial, convite dos meus amigos Denise e Gladson. Ai, foi muito gostoso, uma delícia, nós batemos papo, mais de três horas, foi muito legal. Eles vieram aqui me buscar, e depois vieram me trazer, e me convidaram para esse chá delicioso. Obrigado, meus queridos, olha, estava uma delícia, mas o mais legal de tudo foi conhecer vocês. Obrigado, valeu! O curso nesse nosso bate-papo, o que eu vou apresentar para vocês? Eu até anotei aqui, porque é muita coisa, é claro, vou falar sobre modelos de motorhome, vou falar sobre a motorização, sobre equipamentos do carro, vou falar sobre a célula, que é a parte da casa, vou falar sobre principais marcas, vou falar sobre comprar, sobre alugar motorhome, para quem quer viver e quer comprar, para quem quer alugar só para fazer turismo, vou falar sobre os sistemas hidráulicos, elétricos, o gás, aquecimento, sistema de águas, falar sobre boilers, falar sobre frigorífico, falar sobre a parte de eletricidade, de arrefecimento, de ar-condicionado, cooler, vou falar sobre os pneus, vou falar sobre a parte de acessórios, de forno, de micro-ondas, de inversor, carregador de bateria, vou falar sobre acessórios de utensílios domésticos, que você pode trazer, que tem mais a ver com quem vive na autocaravana, vou falar sobre os acessórios externos, os cuidados que você tem que ter, também vou falar sobre roteiros e viagens, que é a parte divertida de viver no motorhome, de como é dirigir no motorhome, das estradas, dos destinos, das épocas do ano melhor para se viajar, verão, inverno, outono, primavera, vou falar sobre áreas de serviço, vou falar sobre estacionamentos, campings, os aplicativos que eu utilizo nas nossas viagens, do Parque Fornite, Google Maps e outros aplicativos, vou falar sobre segurança viajando dentro de um motorhome, sobre privacidade, e também traz aí mais algumas outras coisas, um bônus, que é um tutorialzinho de Parque Fornite, de Google Maps, e algumas outras matérias, alguns outros temas importantes para quem está viajando. É um material bem legal, eu demorei bastante tempo para produzir, foi baseado em bastante pesquisa, está bem ilustrado, sem contar que quem comprar esse curso vai ter acesso a ele durante um ano, então, se não quiser assistir tudo de uma vez, não precisa, você pode assistir por módulos de assuntos que te mais interessam, depois pode revisar quantas vezes quiser, vai ter acesso ao nosso e-mail de suporte, então, se tiver alguma dúvida, vai poder mandar para a gente por e-mail, e a gente com calma vai pesquisar sobre aquele assunto, se tiver dentro do tema que a gente está abordando no curso, a gente vai responder sempre com o maior prazer e com o mais clareza possível, para que você possa fazer a sua decisão de comprar, de alugar, de viver, de viajar, dentro de uma autocaravana, dentro de um motorhome, com tranquilidade, com segurança e com estabilidade. É isso, eu acho que está aí o link, vou deixar o link fixado no comentário, vou deixar o link também no nosso descritivo, o preço realmente está especial para lançamento, ele vale muito mais, a gente passou pela mão de um especialista da Hotmart, está na plataforma da Hotmart, então não tem propaganda no meio, são vídeos curtos, módulos de 6 a 10 minutos cada módulo, dá para você assistir tranquilamente, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no computador, pode ser na televisão, onde você achar melhor, onde for mais confortável para você assistir. Olha, eu espero que esse curso seja aí uma excelente ferramenta para ajudar pessoas, assim como eu procurei ajuda, eu busquei ajuda e tive dificuldade em encontrar material, então eu espero que esse treinamento, que esse curso possa ajudar. A gente recebe muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos questionamentos dos nossos seguidores, de quem acompanha a gente na viagem, e nem sempre dá para responder com calma e com tranquilidade, como a pessoa quer, às vezes tem que responder num comentário e não dá para ser muito extenso, e os vídeos trazem a resposta para muitas dessas perguntas. Olha, eu, a Chandra Amarta lá no Brasil, agradece muito vocês estarem seguindo, acompanhando a gente, se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito, se inscrevam no canal para continuar recebendo essas informações, essas dicas que a gente vem colocando aqui no canal Viajando Geral, deixa seu comentário, dá um joinha, dá um like para a gente, se você gosta desse vídeo, se você gosta desse estilo de vídeo, e também pode ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. A gente também tem a opção do Muito Obrigado, se você quer colaborar com a gente de alguma forma financeiramente, de repente quer nos dar uma garrafa de vinho aí, não pode porque está à distância, pode clicar aí no Muito Obrigado, e a gente vai fazer o sacrifício de comprar uma garrafa de vinho e agradecer você aqui no canal. E também tem a opção de aderir. Nessa parte de aderir, nós vamos inserir lá novos vídeos, vídeos também ligados a esse treinamento, para quem está aderindo e apoiando o canal ter acesso a essas informações. Obrigado e até o próximo vídeo.